O que é isso? Bom, gente, ele se caiu, eu pensei que ele tinha prestado atenção, não prestou. Ele estava preocupado no 12. Mas é 12 no Rio e aqui é 12. Estou corrigindo a gramática, não estou corrigindo a matemática. Mas eu perguntei 5 mais 6. Eu ia chegar lá. É 11 ou 12? 9. Ah, bom. Estou vendo que não é tão quanto parece. 5 mais 6? Gente, então. 13? Estamos aqui no centro de 12. Não, porque tem entre parênteses e menos 3. Bom, aí já é um problema de ficção científica, né? Bom, gente, ó. Não é essa aí, não. Por quê? Não é essa aí, não. Não é essa aí, o quê? Pode chamar a vinheta, hein, rô? Errou! Peraí. Não é essa aí, não, o quê? Toca a vinheta. Dicas do T-Games, T-Games Responde, Capitadores e Vox, e baixe o violão na estrada gutarra. Não é essa aí, não, menino. O quê que não é, não? Não é essa aí, não, menino. Não é, não. Então, hoje... Por que que foi? Hoje vamos descobrir... Você tá gravando? Se aquela tá lá, se aquela técnica... Mano, mas eu que... Se aquela técnica... Eu já chacoalhei essa aqui. Eu te presentei. Eu tenho que guardar uma semana agora, então. Sabe aquela técnica que eu te presenteei, né? De deixar a Coca-Cola gorda e gostosa. É, é. Eu nem gosto desse jeito de irante. Pronto. Eu quero testar ela com o vidro, pra saber se o vidro também faz efeito, entendeu? Mano, que garrafinha linda! Onde como é isso? Ah, mano... Nas melhores casas do ramo, aí... Ai, ai... Eu quero que você se empenhe no tap-tap, aí. É, existe. Vou abrir do meu jeito, agora com o meu isqueiro que eu abria antigamente. Eu daria uma por garantia que eu tô com medinho dessa espuma aí. Ah, mano... Só mais uma. Só mais uma. Uma só. Isso aí, deu. Deu. Putz, mano... Essa aqui eu tô com medo, né? Deixa eu tirar minha roupa de baixo. Aí sim, a gente vai comprovar se... Ah, mas eu acho que no vidro não vai dar, hein? Essa aí você tem que abrir de uma vez. Ela vai fazer... E vai espurrar, espurrar pra todo lado. Vamos ver. Ah! É, não deu. Não, mas... Mano... É, tudo que foi chacolado. Não era pra sair, que nem champanhe. É, mas não tem a mesma... Vamos ver se ela... De coca. Ela tem, ó... Vê se ela tem... Sabe o que ela parece? Resultado, meu. Eu quando tomo coca, sabe eu sinto o gosto do quê? Hum... Manga. Caramba. É sério? Eu sei. Você faz assim, ó. É. Mano, e essa garrafa? Essa é minha. É retornável? Não, pode ficar. Mentiroso. Não é, não. Não é retornável, não. Vou guardar. É reciclável. Ela é reciclável. Mano, olha que coisinha bonitinha. Não é propaganda da coca, não, tá, gente? Que triste que ela deu um... Olha que linda, meu. Ela deu uma gorfadinha. Ah, mas, meu... É. Eu não chacoalharia nunca. Deixa eu ver se ela fica cremosa. Não perda aquela granada, né? Que eu... Fica gorda. A melhor... O melhor refrigerante, não é ela? A melhor refrigerante é em KS, é em vidro. Não, e já não precisa nem falar. Essa ficou mais gorda e outra. Tem uma coisa. Ela segura mais... Você sabe que... Tem temperatura. Ah, tem umas coca-cola, meu. Esqueci que eu ia ter... Que tem gosto de ferro. Os caras que são coca-cola... Nossa. Vamos ver se... É. É que eu já tinha aberto antes, mas funciona. É, também deu uma cuspidinha. Tá vendo? Não funciona. Hoje em dia dá uma cuspidinha. Só a coca que é... É... Descobri. É a coca que faz isso, meu. Eu tinha tanto medo. Ó, tá vendo que ela tá com os gases aqui, ó? Tá com o gás tudo incontroladinho aqui em cima, ó. 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 Não é por causa disso aqui, não. Ó, o gás tá tudo aqui em cima. Você consegue ver a diferença? Não é? Ó. Tá tudo aqui. Ele fica borbulhando ali em cima. Mas se a gente tira um, abre... Ele volta pro líquido. E quando a gente chacoalha, ele se penetra no líquido e quando você põe ele fica gordinho. É uma delícia. Hum. Mas então, quando a gente pegava aquela coca com gosto de ferro... Puts. Quando você queria falar... Olha, primeiro isso aqui... Não, isso aqui tá com gosto de ferro. Aí você toma... Nossa, essa coca tá podre. Mas não era um... Era uma coisa que não tinha na coca. Oba, hoje temos amidozinho da... Santa Helena. Mas o que tivemos hoje também? O quê? O que tivemos hoje? Bolinho de chuva? Bolinho de chuva? Que... Puts, mano. Olha, meu. Eu gosto de bolinho de chuva, mas o bolinho de chuva do pé não dá, meu. O pé não existe, meu. Tinha que abrir um foodtrap. Mano. Tá pegando frais, né? Acho que eu comi quase tudo. É, tem um pote de feijão. Ó, isso aqui tava cheio faz cinco minutos. Gente. Eu vou comer mais um. Fim e bom, né? É que eu tava lá dentro enquanto eles estavam fazendo o quiz. Quando eu falei assim, a hora que a gente me chamou pra fazer, eu falei, eu vou pegar o último. Meu, saiu um bolo desse tamanho, quase foi embora lá. Sério, tá aí? É o melhor bolinho de chuva do mundo, bicho. Ó. Não existe nada parecido. Davi, ó. Já foi, não? Hum. Pera do céu. Crocante, cara. Como você faz isso? Uma receita, isso é a técnica. Você vai ter que postar lá no site. Vou colocar, vou fazer pra colocar no rangorô. O rangorô, eu tô terminando. Finalmente eu tô terminando aquela torrada lá. O rangorô? Estão no marrote. Essa é a melhor bolinho de chuva que já comi na minha vida. O rangorô é o par que fala, né? Ele fala de comida. É, rangorô. Nesse canal, o playlist é rangorô. Já podemos abrir a franquia. Rangorô. Um food truck. Muito animal isso aí. Dá mais um, vai. Tá, pronto. Tá bom. Eu quase não incomoda a gravação. E pior é meu. E pior é que o Dê não vai comer, né? Não. Morre o Dê. bicho então vai nem ficar sabendo que não assiste está ótimo essa xícara é minha é então pega minha mas não faz mal tá todo mundo sem máscara nessa questão meu pai e a gente convive juntos diariamente essa aqui é do dia porque essa aqui é é glitter experience você já bateu nessa aqui tá tudo trocado peguei a sua também já deu tapinha nessa não já abre devagar não abre abre com fé não é para abrir com fé abre com fé abre devagar não bateu né bati a sabatizinho não vai subir nada ela fica mais cremosa eu sou cocolota eu tô ligado acho que o açúcar fica depositado no fundo é eu cheguei com muita vontade essa de vidro e muita vontade bom hoje nós vamos fazer um tigre responde mais curto vai ser só só finalizando na semana passada a gente tava com aquele salgadinho torcida muito maluco e a gente tava sem o davi aqui então eu nem vi salgadinho nem viu é nem viu nem vai ver também porque é um perigo é ruim não é ótimo a gente fica muito louco com ele não sei o que tem primeira coisa foi um episódio baixaria primeira coisa filmes de viagem no tempo que eu falei que tinha muito legal que é muito muito louco e eu mesmo tive que assistir umas três vezes para tentar entender a história o cara vai e vem vai e vem se conhece se conhece de outra forma aí volta conhece o filho que é ele que é ele mesmo que ele voltou e sabe chama o predestinado é com o item rock o item rock animal é um filme antigo não foi muito novo deve ter uns 10 anos aí ou mais talvez muito bom filme recomendo o predestinado fala sobre viagem no tempo importante não é como ele viaja no tempo importante o filme já começa com intriga depois eles vão pombar aí o item rock que é meio que um agente ali e está disfarçado ele conhece uma pessoa começa a contar uma história pra ele é não vou dar spoiler que é muito bom filme você não está na netflix eu acho que está na netflix você não assistiu moonfall ainda não mas vou assistir animal outra coisa outro assunto que eu queria dar uma dica de volta de viagem no tempo tem uma série chama dark que é a série mais maluca de viagem no tempo que eu assisti uma vez até agora não entendi muito mas até o fim negócio é muito louco o cara encontra ele mesmo também não não é uma série alemã muito boa mesmo termina aí vem os finais que não parece tipo você dormir cinco minutos ferrou velho sério não eu não quero sério só quero um filme outra coisa semana passada não tivemos a participação desse nosso interlocutor aqui tá eu vou embora ele fez aniversário ele fez aniversário na terça-feira parabéns e eu fui esculachado parabéns davi tchau obrigado dá mais um outro assunto a esse assunto se resolver também família aumentando quem teremos um bebezinho aí você tá grávido um cara um cara um cara que participou duas vezes já aqui com a gente e muita fé nossa que sabe o nome só que sabe não ontem galera quem que participou duas vezes aqui o gileno e uma gileno poderia ser o gileno já tem quatro poderia ser o gileno que participou duas vezes a gente já não foi um contato é contando o episódio sem seriam duas andré brunha vai ter mais um filho poderia fortemente fortemente que você não está no seu programa se modere e se participou participou duas vezes com a gente eu não falei veio aqui eu falei participou não mas é hoje vai múltipla escolha vai dar quatro donativos é que eu não sei nosso Cris é mesmo o Cris Alves vai ser papai lá em Portugal o Cristiano Alves que legal que legal você quer entrar senta parabéns Cris o Cristiano Alves tem mais um bebê um menêzinho da hora demais vai ver quando ele já tem dois tem dois ele já tem que ele sabe como é que é eu aqui querendo dar uma de paizão obrigado Davi tchau 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 valeu é outra não fala que eu te trato mal não tá tá me tratando mal não foi no meu aniversário que eu fiz o que que eu fiz hoje hoje o Pedro fez mas fez mas ele fez torções nas minhas costas eu fiz uma quilopraxia ilegal em você eu fiz um como é que chama sem certificado é uma quilopraxia ilegal é outra coisa falamos no programa passado aliás vossa senhoria falou no programa passado e eu interrompi não voltei no assunto você insistiu que as folhas do maple são vermelhas não as folhas do maple são verdes mas durante o outono quando elas vão cair vermelhas elas ficam marrons ocre laranja e vermelhas exatamente e fica a coisa mais linda do mundo mas a cor de não é verde mas só para esclarecer não sei a folha né porque todas as folhas são verdes acho que mais assim a última curiosidade que você deve usar bastante também e eu também não sabia aquele bojo que a gente usa muito aí na internet sim que assim já de hoje assim assim onde é mojo com e mojo que isso aquelas figurinhas do 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 que tem rostinha não tem uma que é assim então sabe o que é isso aqui isso é exenta amém não é não é que bom que as pessoas usam isso como gratidão como reza não o cara que inventou ele queria fazer um high five que é um bate aqui faz um bate aqui bate aqui então só que como ele faz o bate aqui ó eu não tenho um homem você vira de lado era tipo é um high five é não tem que ser assim faz assim ó um high five você era isso é um high five a um high five tem que ser assim um dedão pra cá e o dedão pra cá é nem sempre né dá um high five aí você vai dar com a mão esquerda ou com a direita é que eu sou canota eu por educação não dá de mão esquerda então não que o high five você dá a sua mão direito o cara dá com a mão direito então fica o dedo assim ó é que entendeu é então é curiosidade que esse é bom hoje aí o pessoal eu não sabia eu achei que era mesmo como gratidão mas ele foi criado como high five que bom ainda bem que no brasil ninguém usa high five mesmo então teve um é um dos mais usados né e é isso nossa enrolação é essa aí mais uma boa certo também é cultura começando com a enrolação do cliente ou tem mais alguma coisa a declarar humm nossa não tem nenhuma enrolação tem relação que eu peguei um eu peguei uma traíra desse tamanho mas não é uma traíra desse tamanho né não não é desse tamanho desse tamanho assim né porque esse você fala que é desse tamanho nem cabe na câmera e estou arrumando meu aquecedor solar trocando todas as borrachinhas são 19 placas duas cada um são 38 já troquei 12 não aguentei ficar em cima do telhado que era muito calor adivinha falei vou terminar amanhã de manhã que está frio choveu à noite não pude terminar então ficou lá do mesmo jeito tá tudo bom é pois é sabe aquelas plaquinhas tem na frente da 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 fábrica estamos a cento e trinta e dois dias sem acidentes sabe uma plaquinha tem uma na frente da minha casa estamos a noventa dias sem subir no skate sem o que subir no skate só chove não consigo subir no skate mas você falou que não pode mais andar não posso andar mas eu quero subir como eu não posso andar de skate mas eu quero subir no skate fazer alguma coisa com o skate que não fez a manobras descer andar é andar de skate a pé vai mas você não está sem o apoio estou sem ontem mas você deixou seu apoio aqui também ai amém graças a de como eu procurei não acho que nem guarda-chuva essa desgraça sério você é tá aí falei pra você a bengalinha é ai que maravilha então ele tá fingindo de que ele precisa da bengala porque o cara nunca ligou para cá para falar da bengala a gente saiu não a gente saiu aquele dia tava chovendo pra caramba já lembra eu de moto cheio de equipamento colocando equipamento dentro de um saco de lixo para levar embora e eu nossa que bom tá muito chateado tá quase comprando uma outra é difícil achar sair essa escalada de fazer é animal é mortocedor é legal pra caramba a amortocedor eu pensei que tava quebrada não é que eu quero fazer assim eu ia cair na verdade eu tinha comprado pra minha mãe e minha mãe não usa mais eu pedi pra ela ela me deu de presente de volta então voltando a nossa luteria que ele também fala sobre luteria aqui para sobre luteria mas eu tocando um traste desculpa um caimbé ele foi colado por alguém aqui me tem um parafuso super eficiente não tinha cola inclusive aí o cara fala não pode deixar assim mesmo na boa não dá né parafuso aí eu tirei não tirei parafuso assim bom vou tirar parafuso quando eu tirei tava só não tava nem com não tinha cola era só parafuso o cara botou um parafusão daqueles o cara é bom mesmo né o cara é bom mesmo é uma gambiarra mas é uma gambiarra aí eu colei já colei aqui ó a minha colagem ó sem nada ó isso aqui é uma emenda é mão espanhola mão espanhola é assim tá é feita para quebrar na emenda ela descolou e certinho ó tá vendo certinho mas ó eu colei aqui ó olha que eu dei acabamento tô te perseguindo olha que eu dei hora que eu dei acabamento não fica nem marca que foi colada mesmo sem deixar sem fazer nada ó só de passar o dedo aqui já sai a cola ó não fica nem marca o cara me pega um parafuso ah mas foi uma gambiarra muito bem feita você vê aí eu tô aproveitando trocando os traços ó falta alguns traços só faltam quase todos né só coloquei cinco seis então esse é o trabalho de luteria que nós estamos pra hoje antes que se antes que perguntem se você passa cola para colocar os trastes além de que eu tô fazendo também um restaurando um bandolim da delveco do mil novecentos e quarenta e pouco sete boca o que é que alguém antes que alguém pergunte se você usa cola nos trastes é já perguntaram eu não uso cola vai só na na paulada não é esse sete boca é um bandolim primeira pergunta do nosso Alexandre Rossoni esse tá sempre aí curioso né é ele que faz esse universo girar né sem eles então rolernante viola achar fender boa esses são os nossos assuntos favoritos faltou só a fly de rose e se madeira mundo timbre kkkk inclusive o silas fernandes deu parecer dele sobre o assunto e também de corte gays como melhor para acertar variações nas fly de rose concordo grande abraço amigos bom primeiro que para você mexer com flor de rose você tem que gostar se o cara não gosta de flor de rose não adianta levar no luter que é fender maníaco que gosta de fender que também não vai fazer funcionar porque quem é fender maníaco e não só fala que é boa mas não prova quer que o cara saia provando que a guitarra é boa não é bem assim tá é o guitarrista que é bom que toca com a fenda e faz com que a fenda seja boa então quer dizer eu tô eu gosto da floyd mas como já disse floyd japan bem instalada pode ser goto bem instalada qualquer guitarra com flor de rose pra mim é a melhor que tem não tem desculpa ah mas quando quebra corda meu quando quebra corda você para pega outra guitarra e toca já viu o carro na fórmula 1 a ferrari quando aliás vou falar em ferrari pelo amor de deus hein vão voltar hein pô fiquei feliz que o como é que ele chama o olis hamilton como é que ele chama como é que ele chama o olis hamilton conseguiu pegar em terceiro lugar eles já estão já estavam conformados com a quinta posição a direção porque não tinha como ele passar aqueles quatro carros aí o o verstappen teve o problema no pé logo na entrada que ele foi que a direção tava com problema alguma coisa na hora que o cara forçou lá o da ferrari lá o mas é o outro lá quando ele forçou ele foi fazer cedeu com perdeu aí veio aí o quebra o do carro e o outro péres também quebrou o carro no motor não aguentou a pagar a fórmula 1 ela vai e volta vai e volta em questões né em frenagem enquanto você pode trocar o pneu de não sei o que não sei o que lá e agora eles estão modificando de novo aerodinâmica dos carros mudar porque se não me engano tinha um dispositivo que impediu o vácuo do cara pegar carona atrás de um vácuo e agora mudaram a aerodinâmica pra não tem mais lá não fazer mais essa diferença o cara conseguir chegar mas é uma coisa assim negócio não mas vamos fazer um negócio na roda e tirar a calota botaram calota no carro então ele fica mais liso não tem pressão de ar e faz aquela então ele entra aqui e volta lá muda a aerodinâmica do carro né muda total ele botaram em cima do pneu da frente botaram tipo um para laminha mas por que a gente tá fazendo de fórmula 1 eu só falei porque eu sou retardado queria falar da ferrari ah quando você tem uma ferrari e fura o pneu acabou a corrida maninho para ou troca o pneu ou desiste e no caso da flor de rosa é a mesma coisa ah quando quebra a corda não quando quebra a corda quebrou a corda pega outra guitarra não tem como você se livrar a fedra quebra a corda não muda nada nesse fogo quebra a corda não muda nada pô legal você vai tocar com cinco cordas pra que é o paganini o paganini tocou com uma e outra ele quebrou uma ele quebrou as outras ele quebrou de propósito para tocar em uma só você sabia né parece que quebrou uma corda ele continuou tocando aí começaram a aplaudir né ele falou assim ah tá legal pum quebrou outra quebrou tocou com uma corda só porque na corda do violino ela tem a nota do violino e se você só encostar nela ela dá todas as notas em harmônico ou uma oitava acima então se você vem aqui é aquela oitava que tá lá embaixo passa pra cá e vai indo quando você chega lá embaixo tá dando quatro oitavas acima praticamente então ele tocou numa corda só o cara era gênio né mas isso não vem ao caso também mas é como eu te falei flor de rosa é a melhor guitarra ponte do mundo pra quem sabe cuidar também dela né se não adianta você falar ah eu gosto mas não sabe usar e não e esse é o problema é ah é difícil trocar não é eu já falo pra você eu troco eu troco de corda de flor de rosa uma guitarra regulada eu regulo a guitarra o cara volta depois de dois meses pra trocar a corda eu ponho a corda eu ponho a corda instalo a corda tiro a corda velha ponho as cordas novas e regulo ela em eu vou imaginar 3 minutos e afino ela deixo afinada uma guitarra já regulada por mim eu ponho tiro a corda ponho a corda em 3 minutos ou menos nunca fiz isso mas eu sei que dá até menos o cara fala ah impossível uma corda demora 3 minutos pra quem não sabe trocar trocar eu sei trocar um dia vou fazer um teste vou ver quanto é o recorde já fizemos aqui uma vez e fizemos já foi abaixo de 5 minutos já fizemos fizemos uma vez aqui no dicas e direitos ah é você lembra que eu falei pra você nunca usar repelentes na pele usar na roupa aqueles spray lançaram pra passar na pele olha que legal eu sei que tem pra pele creme deixa eu ver hum você tá sendo pego aí né que eu vi passou passou um aqui que lindo assim eu peguei uma nas costas passar na roupa um passou e fez o pit stop inclusive é ah esse não é de bebê que tem cheirinho gostoso quem tá sempre aqui com a gente também é o Felipe Adamo o Felipe Adamo tá sempre pede que vocês estão de parabéns amei ver essas gibson aí são lindas um verdadeiro sonho pra mim que gibson que são um mero mortal kkk a gente vai mostrar um programa aqui quem eu mostrei eu tô meio louco na cabeça estamos falando do episódio 110 é gosto de pegar no pescoço e na orelha estamos dois episódios atrás maquiagem comentário do 110 ainda rodrigo torres salve senhores tem uma fender stratocaster dessa série nova mexicana a player series ela vem com a ponte de dois pivôs e o encaixe da alavanca tem um certo ângulo que não deixa a ponte ficar alinhada ao corpo tem algum bloco para recomendar não e que não tenha esse ângulo no furo da alavanca ou melhor me acostumar com a ponte desnivelada do corpo muito obrigado Deus abençoe bom primeiro é o seguinte todas as fendas ela tem um ângulo ela é feita ela é torta todas as fendas americanas o furo é inclinado tem uma inclinação de uns 45 uns 42 graus de inclinação dentro do bloco pra quem não sabe é que pra você não tirar a alavanca da guitarra se você não enfiar ela ta indo torta quando ela chega na posição aqui no fundo ela deita ó a alavanca ta aqui você enfia ela assim quando você funciona assim ela funciona bem quando você deita ela cai pra baixo e já não fica atrapalhando pra você pôr no estojo ou na capa ela não fica levantada é normal isso não é porque ta inclinada a ponte a alavanca não fica reta a alavanca ela fica bem levantada o certo a do Jeff Beck é bem inclinada que é porque ele usa muito flutuante o rabinho da alavanca é bem levantado que é pra dar 3 semitons 3 tons na sol é bem inclinada é bem levantada então a dele é um ângulo maior mas mesmo assim quando você deita ela encaixa no corpo ela deita no corpo mas não tem nada a ver não tem nada a ver a alavanca não é pra ficar reta ela não fica reta ela fica meio levantada mesmo mas quando você deita ela cai pra baixo ela faz assim ó ela fica bem baixinha encosta no corpo quase é assim mesmo se você botar um se você botar um se você botar um tinha um mosquito aqui dentro um mosquito ta fazendo aqui que dar susto se você botar um outro bloco e ficar reta a alavanca vai ficar reta mas não vai ter nem recurso pra você apertar e vai fazer ela é inclinada pra cima e outra ta secretário aqui que eu te dou umas dicas apesar que todo mundo sabe que eu não gosto de fenda mas eu sei como deixar boa muito boa rafael botaro fala pertigues e davi tudo beleza por falar em gibson fiz a besteira e deixar a minha com correia no suporte de chão depois de alguns dias percebi que onde a correia ficou encostada na lateral da guitarra acabou dando uma reação no verniz acham que daria para arrumar ou deixa com marca de guerra kkk marca de guerra mano grande abraço e abraço pra Camilinha também é ele? é mostra aqui olha quem te chupou olha ai ele conseguiu capturar olha quem te chupou pernilongo assassino chupou vampiro isso porque ele estava repelente deixa eu fazer o teste pra saber se o sangue é meu ou seu agora ta com nojinho né o meu é positivo e o seu? eu não sei não sei mesmo o bicho é carnudo mesmo não ele gruda né não sai da mão né a senhora ah meu quem é? o Rafael? o Rafael da Camilinha o Rafael então qual que ele falou mesmo? é que fez besteira deixar a correia ah então então você tem uma Gibson americana né porque se fosse chinesa japonesa coreana não ia acontecer nada porque o acabamento da Gibson é de Gibson é de guache é feito com uma base de guache e qualquer um qualquer umidade que ela toma ela é a laquerfin? é laquerfin laquerfin esse laquerfin ele fica se você der uma molhada assim ó você passa nela vai ver o que acontece na sua vida ela fica branca na hora ou seja é um acabamento da Gibson né tem que passar por esses problemas a fosca fica brilhante e a brilhante fica fosca e sai aí quanto mais você limpa mais você tá tendo verniz não é sujeira tá meio cebadinha assim você fala ah vou limpar aí você fala ah tá saindo alguma coisinha aí você passa um produto ah tá saindo tudo não é gordura tá é o verniz que tá indo embora mas é assim mesmo deve ter algumas coisas a gente consegue salvar em acabamento mas quando afunda dá pra arrumar também traz aí faz tempo que você não vem aí traz aí pra eu ver como é que ficou Bruno Mocki boa tarde mestre espere a tira isso tô assistindo hoje porque ontem não consegui eu vi um rapaz comentando aí de uma Janine Shark que foi a guitarra que ele aprendeu e gostaria de compartilhar com vocês meu achado sábado agora vai ser meu aniversário e eu consegui encontrar e comprar a minha primeira guitarra que é uma Janine Teenager eu aprendi muito com ela mas ela tá um bagaço hoje kkkkk vou ter que gastar uma nota para reformar é um novo projeto mas gostaria de deixar ela impecável oh desculpa esse negócio de Teenager que é uma você aprendeu muito com ela eu também eu tinha uma Janine Supersonic que eu aprendi muito com ela nunca ter outra que era muito ruim pô de mal feita pra caramba quando você pega uma boa é boa quando é ruim é ruim talvez hoje você esteja mais apurado você sabe não sabe que já ela já era ruim só que hoje você tá com um gosto sofisticado então você tá sentindo que ela não prestava mas ela já não prestava antigamente brincadeira eu tô brincando é um novo projeto mas gostaria de deixá-la impecável e colocar ela na estrada comigo meta de fim de ano quando eu receber o décimo terceiro porque hoje tá difícil mas vou conseguir deixar ela fim desse ano? mas não é comigo né? não prometo não prometo que levaria para o mestre Tiguez reformar lá até porque não sei se ele faria isso mas eu gostaria muito que ele abraçasse esse projeto manda umas fotos pra mim foi a que ele manda pra mim eu não tenho o grupinho tá? ele que tem os grupinhos dele temos o grupinho e não é Telegram o que você quer dizer com isso? não quero dizer nada e para complementar valeu por ler o meu comentário no vídeo sou de Três Lagoas Mato Grosso do Sul e sim eu tenho uma meia regulagem antiguês que eu ganhei faz um tempão e ainda não fui então é ele abração a todos o Valser 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 então pro Urumal aqui tá ali ó é sócio aqui nosso tá guardado ali em cima esperando algum vir receber ah não quer meu vou passar pra outro vai ser de quem chegar primeiro mentira bom Juliano Brustring olá mestres Stingray 4C deve ser 4 cordas né? ano 2000 está com um captador Seymour problema na elétrica tem solução? perguntei pra ele olá Juliano tem algum problema específico? pera eu abri tem fios soltos e quando funcionava a corda Mi apenas estava abafada sem som mesmo corda nova não 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 existe isso não o captador funciona por inteiro não tem como uma corda ser ruim e outras boa o captador é um só não é individual não são quatro sua corda C tá sempre ruim precisa ver que jogo de corda que você tá usando ou se na hora de colocar você enrola ela assim e aperta se você enrola a corda no bar enfia no buraco e torce uma, duas, três, quatro, cinco e segura e aperta a corda perde ela fica contra 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 a dobra da corda e ela perde toda a tensão ela perdeu a ela soltou as espiras por dentro e ela fica xoxa não tem como um um imã dá mais som que o outro e pode ser que se você deixou em cima de algum cabeçote em cima de alguma caixa que tem os falantes encostou no falante pode ser que tenha desmagnetizado um imã mas eu remagnetizo com as minhas técnicas mágicas mas precisa ver mas esse fio solto você tentou ligar porque você não trouxe aqui ou não leva alguém que queime por você não você próprio traz aqui que pelo menos eu sei mais ou menos onde vão os fios alguns mas não tem muita complicação os músicos também são simples abração pro Eduardo Sacher não João Coelho de Oliveira sobrinho sobre o filme aqui do canal do Chegues em Casa aqui de os bastidores que a gente fez que linda essa história de família Chegues gostei que história? da história que é contada nos bastidores do Chegues da família Chegues em Casa né? falo nisso eu não sou uma pessoa que viu o Duduxo na barriga como seu amigo Osvaldo viu o Davi na barriga mas finalmente no final de semana eu vou conhecer o caçolinha dos netos né? Duduxo, Bernardinho finalmente é e faz aniversário no mesmo dia que o meu irmão que legal Eduardo, 27 de março aí o Davi já avisou que não vai ser um Habibs tá? aí eu consigo ir o que mais temos aqui? e... ah sim! Bruno Cunha dizendo hush, 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 hush não podia começar de forma melhor é... episódio do Guitar Experience com o Davi episódio 5 aham que eu matei também a história primeiro olha, um programa que tá dando o que falar é o Ti Quiz é o Quiz do Chegues muito legal a gente se diverte fazendo por isso que a gente faz porque se fosse pra audiência eu já tinha parado e tem coisa que não anda, né? você vê que não anda, não anda então não é pela audiência não, não é pela audiência tá elogiado, a gente tá se divertindo é, é legal, tem gente que tá curtindo então, tamo fazendo aí que sejam 5 é muita gente quanto? ah, tá na média acho que dos 300 vai não tá ruim não ué, 300 tá bom demais eu achei que era uns 10, uns 12 mas tá traquinho tá bom, iria bem Tato Ribeiro, esse ovinho, uma wasabi tá rendendo, hein? rendendo nada bate aqui, vai tudo embora, né? o quê? os ovinho e wasabi nossa, aqui não dura nada mas a gente come tudo rápido não dura nada aqui ó, Felipe Adamo mais um Quiz fantástico parabéns, Pertigues e Davi programa show não dá pra parar, né? Rodrigo Vitorazzo olá, Davi Tigueis e Pé segunda música é a Billy Squire terceira é a Die Straits e a quinta é a The Row ah, o que acertou tudo? ah, é um bonzão duvido acertou 3 aqui ali é do Hamidi ali é do Hamidi ae, papai Fábio Farias Fábio Farias nossa, essa aqui essa aqui a gente já respondeu muito, né? vai virar quiz vai virar FAQ qual que é? que a gente já respondeu qual a opinião de vocês sobre os violões Rosini? acho que ele colocou de novo a pergunta aqui se elogiou, falou que é bom já peguei um muito bons os antigos não gostavam muito não os novos são muito bons aliás pegamos um agora ali ó ficou maravilhoso uma gaveira? não é Rosini? é Rosini bonito, né? chegou aqui e parecia um limbal uma madeirinha que não parece um violão eu gosto da reação dos donos quando eles chegam pra pegar o violão nossa, o cara fala meu uma madeirinha que parece um pinus é, é muito light sim, verniz mas parece que é meio fake essa cobre não, esse violão é muito top sabe o que é técnica wood? é madeira técnica essa do tampo aí não? nem imagino ela não tá muito natural não hã? não tá muito natural tá parecendo madeira animal não tá parecendo madeira vegetal isso aí deixa eu ver tem afinador ou quer o meu? tem aqui quer um lá? tô afinado ô meu, quer um lá copa esse quer um lá? tô afinado coisa feia né? quer um lá? tô afinado opa sai fora ô quer um lá? e aí ó, tá forrindo aí é um super violão meu eu achei legal super bem acabado ó, tudo olha uma rosinha linda aqui, essa roseta aqui, parece ser de verdade, não parece ser adesivo, tô sem óculos aqui, mas é muito bem feito, cheinho de madeira gostoso, é isso mesmo, deixa eu ver seja por isso é roseta, dá pra ver um defeitinho da abertura, é porque quando é muito perfeito, é um adesivo, é que sempre tem umas estouradinhas no biquinho da madeira essa madeira é real? tampa é maciço, animal é, parece que é sei lá é madeira de árvore também esse aqui, viu é, normal aqui é laminado e aqui é laminado, mas aqui é maciço parabéns pra você, muito bom como eu falei, isso é um bom deixa eu ver aqui Nilson Rirais, salve Power Trio, muito difícil quero ver se acerto alguma dos anos 80 vida longa e próspera eu acho que vai e mais uma aqui que essa foi em relação ao quiz, né deixa um outro comentário do episódio 110 salve Power Trio Bendito Davi quer dizer que tem gente que perde ah não, isso aqui já foi como é que é? esse comentário já foi, já fiz encerrou o programa, inclusive faque episódio 30 corda sol afina? Kaique BR comprei um violão Giannini performance e a corda sol toda vez quebra só ela e mais nenhuma bom essa violão quebra, ela tá quebrando no capo ou traste? é tá afiado ela tá tá enroscando aqui se ela tá quebrando no cavalete o suor tá parando embaixo dela você não tá limpando direto as cordas o suor tá ficando por baixo e tá quebrando a corda só se tá quebrando no meio o seu traste deve tá com alguma o canto em vez de tá redondo ele tá com um biquinho então ele come a lateralzinha e e estoura também tem uma faquinha em algum lugar aí? é uma faquinha que corta e sobre o faquinha olha o faquinha tá rendendo aqui de novo episódio 7 tarraxas com sem travas o Johnny Simões Lelys diz verdade é por isso que colocamos bloco grande na ponte também bloco o quê? bloco grande na ponte também esquece não vou nem falar não muda nada o bloco faque episódio 20 edu caramba sou técnico amador nos meus instrumentos nem luthier ouso me chamar e vem dessa aula luthigues que além de conhecimento passa muito senso de amor e paixão no que faz vale a pena aprender se houver algum curso se houver algum curso de instância me falem tem esse aqui né então a gente fica mais longe do curso eu já falei que eu fiz um curso rápido com um amigo meu lá do sul ele virou um super luthier lá em Santa Catarina acho que é não sei no que é não sei se é no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina ele veio aqui ficou uma semana comigo aqui ensinei as coisas básicas pra ele é um curso rápido eu garanto pra você que você aprende muita coisa em uma semana mais do que em uma escola de 6 meses porque eu vou falar tudo que tem que interessante o resto não tipo o hábito veio da Georgia madeira pra mim não quer dizer nada então a gente não perde tempo com coisas coisas ensino mexendo e tal trocar traço ensino tudo rapidinho ensino mas não quer dizer que você vai aprender né porque é tudo com prática que você consegue e ferramentas ainda ainda o Edu acompanha o trabalho dos irmãos tigues no anjo do resgate são muito talentosos parabéns o Flávio Capezzuto mais conhecido como seu Roberto caramba nesse eu não acertei nenhuma kkk grande abraço meus amigos tá que nem eu pô tá bom que nem eu tem um mega aqui do Pedro Alves Pedro Alves você sumiu tá bravo comigo? não sei parafraseando o mito casimiro dos reacts simplesmente os magos do entretenimento luteirístico e da enrolação do cliente do YouTube e quem discorda está errado PS poderia rolar um Tigueis Day esse ano novamente ou lá só ela hein podemos pensar lá para o meio do ano que cai estar friozinho e o clima perfeito para uma pizza concordo também não queria depender do Demer não que já está atrasado em 3 aniversários rumo ao quarto e nada de sair em um churrasco aqui pelas pelas ruas de Moema PS2 esse mês estou de férias e estou devendo a visita para levar amendoim e a coquinha de vidro para o nosso grande eu acabei de falar que você sumiu não veio mais aqui da loteria brasileira e a coquinha de vidro também ou ficou muito bom ou ficou muito bom Tigueis e a Sociedade do Anel digo Sociedade da Loteria pele da vizinha forte abraço seus queridos forte abraço para o nosso querido Pedro Alves recadinho do Jason Zimmerer salve acabei de voltar da escola e peguei pela metade esse aqui acho que eu já li também Mestre Gaze quem tocou nos shows do Steve Vai foi o Tony McAlpine é isso? também não o Greg Hallway não mais grande abraço a Greg Hall tocava com a Fender HM Strat Greg Hall eu falei Greg Hall né foi o Tony McAlpine e a outra vez foi um gordinho não sei o nome dele que tocou com um chapéuzinho de coringa o cara tocava o cara é melhor que o Steve Vai tocou tudo que o Steve Vai fazia ele fazia as dobras das músicas mais difíceis sabe? duas itatas tudo igual impressionante o cara é era um gordinho parecia uma uma vespa um zangão né que tem coisa grande Ronaldo Nogueira Chigues entre 12 cordas qual o melhor para começar? o Rosine RX 415 ou o Seize Kioto Mahogany? o Seize Kioto Mahogany não é que eu pego os dois o 12 cordas do Tajima já peguemos aqui meu nossa eles são muito bons o Rosine eu peguei um é um pouquinho mais complicadinho para arrumar ele é um pouquinho mais largo também eu acho melhor o Tajima o Tio Play Music o Letiria ou ao vivo é outra pegada aliás muita gente vai perder o ao vivo hoje porque hoje o programa vai ser curtíssimo isso não é uma piadinha uma pegadinha uma enrolação ou uma enganação hoje vai ser quando você piscar acabou o programa J. Araújo grande tigues mestre dos instrumentos da Vila Mariana pena lá dessa partiu dois grandes Guilherme Quintão tigues regulou minha Fender Strato ficou demais e ele ainda elogiou a guitarra kkkkk nossa deve ser muito boa ponto essa pra todo mundo grande abraço amigos saúde e sucesso pode contar porque é difícil peste o filho GTR obrigado Perry Tigues por mais um programa sensacional como sempre Sergio Paschini ele escreveu quatro quatro crescentes mas deve ser quarto crescente meu amigo trabalhou na passagem de som da banda é verdade que você tinha uma rickenbacker você falava com ela antes de tocar foi uma bela banda da sua fera cara você tá falando que eu tinha uma rickenbacker e falava com ela antes de tocar é mentira eu nunca falei com guitarra tá as guitarras falavam pera 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 caca calma e você tá falando com o Tigues errado porque... não eu tinha um rickenbacker mas quarto crescente quarto crescente sou eu ah é? eu era do quarto crescente ah então tá eu toquei no quarto crescente no quarto crescente tocava com um precision mas eu tinha um ricken hum tive vários janines rickenbacker e tive um rickenbacker vários rickenbacker de verdade também olha avisando a audiência que estamos gravando e aí se puder não derrubar viu Davi as luzes, quebrar tudo, fazer muito barulho a gente agradece bastante Eduardo Sacher, vocês são dez mesmo tem que encher a bola o programa é show e bola pra frente rei terimato tem em todo lugar kkk três abraços o Davi não será entregue esse mala é... Felipe Adas estamos por aqui rapaz vocês são fora da curva esses dias eu estava assistindo e comendo amendoim da Yoki kkk só pra me sentir junto com vocês parabéns pelo conteúdo ah coitado mestre sempre tirando nossas dúvidas por curiosidade é que a Jane do Tigues braço inteiro foi copiada pela própria Ibanez e a Jane Custom tá vindo assim agora obrigado pelo Tigues e também ao Davi como é que é? a Jane o que? a... que a Jane né que você tinha ela foi copiada pela própria Ibanez e a... Jay Custom está vindo assim bom... como eu sempre digo sei lá se eu não sei eu não falo nada quando eu já não sei eu já falo imagino quando eu não sei mesmo não sei nem do que nós estamos falando não sei nem do que nós estamos falando aí que Jane... não sei nem do que eu vou levar aqui já foi? tem quase barulho aqui também tem quase barulho aqui também também não sei te dizer então pra encerrar hoje nossa hoje foi muito 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 curto né? foi meia hora de programa foi curto né? é uma pena vamos fazer curtinho para as pessoas ficarem com vontade é mas o ideal era chegar a uma hora e quinze não chegamos nem a uma hora hoje né? já vai dar até a gente terminar mas... a última aqui do Pedro Alves é... Tigras com a moda da utilização da technical wood ou seja madeira sintética oh... technical wood? é uma espiral Davi madeira de fibra madeira técnica né? madeira sintética nossa meu podemos dizer que não se fazem mais guitarras como antigamente? já que não são feitas de madeira de árvore? um abraço do Pedro que levou a Tajima que ele a-do-rou instalar um sustainer poxa Pedro até que enfim você falou sobre isso Pedrão, Pedrinho monstro oh meu então é dependendo de que tipo material que foi feito a guitarra foi para melhor tipo as Parker as Steinberger agora algumas guitarras que são feitas de papelão é um papelão sintético uma coisa horrível e... nossa não estou entendendo é um papelão mesmo só que é um papelão meio duro são coisas assim que não dão certo né? e umas que são de plástico a Ibanez mesmo tem uma que é de... chama Ergodyne era feita de... de um plástico mas você não vai sentir diferença a hora que você liga é o som do captador não é som de plástico nem de madeira aliás som de madeira plástico não tem som nem madeira não reproduz som eletro... eletronicamente é o... agora fui eu é... essa casquinha não é nem ótimo pra acabar então? as ultimas aqui é... Lucas Cavalcante diz melhor quadro da história do youtube é o quiz, episódio 7 ah... Bércio Filho roubou hein? acertei só do Santana mas foi por causa da descrição do vídeo kkk qual descrição do vídeo? a gente tava um strike de alguma coisa que bate o copyright eles põem logo na cara do vídeo ah... essa música do Santana caiu nos direitos autorais aí fica lá e entrega nosso quiz né? ah é? é uma safadagem sério nós perdemos umas coisas então? é... fica lá né? pra quem olhar então é melhor não olhar né? tenta assistir sem... sem ficar roubando vendo a... vendo a introdução vamos terminar então com uma boa aqui do... Kleber Rodrigo Alves que diz tudo bem Tiguei... Tiguei Esper Davi queria saber se potenciômetro influencia no timbre os que eu uso aqui não são de marcas conhecidas tipo Gotoh, CTS os que eu uso aqui são chineses mas não tenho problemas com eles vejo muita gente falando aqui no youtube que os potenciômetros os bons dão mais brilho e queria agradecer tudo que vocês fazem por nós pelas informações valiosíssimas Tigueis admiro muito sua simplicidade e você é Lutier Raiz não tem frescura com você porque hoje em dia a galera inventa muita fábula sobre madeira é... isso aqui não entendi mas... mas... ah tá... marcas tops regras de como fazer a singulagem etc... e você quebra todos os mitos kkk regras existem regras... regras... como é que se diz? instruções de como fazer existem você tem que seguir as regras as normas né? as normas como é que se diz? como a Fender por exemplo se você ler o manual dela ela pede para que ela está empenada porque ela... ela é... eu já falei sobre isso ela é... ela é... o som dela é meio estalado e parece trastejado os caras falam... pô minha Fender está trastejando eu falo... meu... isso é pleonasmo é só falar que eu tenho uma Fender a Fender... a Fender... você fala... a Fender... trasteja... barulhenta... não afina... desafina... o acabamento é lixo... é só falar Fender... você sabe tudo isso... ah... minha Fender não está afinando... pleonasmo... então... existe uma série de coisas que não se pode falar tá? mas então... vindo ao caso dele aí... ela só brilha de potenciômetros... olha... muda... infelizmente muda... porque... vamos supor... quando você... tipo... o Van Helle por exemplo ele tem um potenciômetro... tinha né? agora não tem mais nada... quando você põe no máximo ele é um true bypass... é a mesma coisa se você não estivesse passando pelo potenciômetro... ou seja... é a mesma coisa que você pegar o plug... e enfiar direto no jack... aí é o som... é o som puro do captador... é mais brilhante... quando passa pelo potenciômetro... vamos supor... de 250k... que são feitos para os singles... ele... dá o som... se você botar um 500k... vai dar mais brilho... mas é porque ele vai estar mais aberto... mas também não vai ter atuação boa... pra 250k... querendo 250k... ele vai demorar mais pra fechar... e vice-versa pros tons também... vice-versa não... e... nos tons também... se você pôr um de 500k... pra um 250k... ele vai ter... ele vai atuar muito mais... vai fechar muito mais... quer dizer... de acordo com o valor que você colocar de capacitor... é uma coisa meio complicada falar sobre isso... mas geralmente muda o tipo e sim... é mínima coisa... mínimo... não interfere em nada... existe o captador do Van Heeler... que é muito caro... e é True Bypass... só isso... é a única vantagem que tem... os outros são todos iguais... sempre quando você põe ele... é uma resistência de 500k... quando você fecha é um curto... quando você abre é 500k... quando você abre... um mega... então vai dar mais brilho... os noisers... por exemplo... o Hot Noise... ele vem com um potência de 1 mega... que é pra abrir mais ainda o brilho... porque ele perde um pouco do brilho... não é que ele perde o brilho... por ele ser... stack... não é stack... ele é humbucking... dentro dele são duas bobinas também... tipo... um mini humbucking... só que não aparece... e você perde um pouco de brilho... então ele põe 1 mega... que é pra abrir mais... certo? obrigado gente... valeu... vocês são demais... não dá melhor que encerrar... com um comentário do Marcio H... que diz... piloto... fêmea... kkkkk... a aeronáutica brasileira está em... o que? está super contente... ué... não tem? que a valorização das cadetes... nossa... das nossas forças armadas... tem um monte de moleque que voa... que é piloto de avião... é piloto de avião... não pilote... fêmea... não... fêmea... a mina é sargento... ela não é sargenta... a mina... ela não é caba... ela é cabo... não é soldada... é soldado... não existe... determinação... e outra... quando dizia meu amigo... grande M... não quer dizer nada isso aí... valeu gente... valeu... obrigado Pé pelo patrocínio da Coca-Cola... obrigado a Araldite... parabéns Cris pelo filhote... parabéns Cris pelo filhote novo... é homem ou mulher? não sei ainda... depois você fala pra gente aí... se é homem ou mulher... pra gente já falar o nome dele na semana que vem... ou dela... beijo pra Rutinha... beijo pra Rutinha... felicidades para Bernardinho... que está completando um aninho de vida... é... o Bernardinho vai fazer um ano... com esse pai mala que ele tem aí... obrigado ao... o avô é legal... mas o pai é mau... o... Rafael Botaro... Rafael Botaro e a Camila... e a Camilinha... Camilinha... que mandou a estrelinha pra mim... que está aí grudadinha... como sempre... eu pensei que eu ia ficar lembrando... mas eu não lembro nunca... eu sempre que tenho que perguntar quem é... por isso que eu mando atrás... o pai é a estrelinha... ó... mas está aqui... vamos sair daqui... mas eu... eu falei que era aquilo pra não esquecer... e eu já esqueci sempre... eu esqueço sempre... bom gente... obrigado por tudo... o programa pra nós foi ótimo... obrigado a Repelex... não salvou das mordidas dos insetos... obrigado ao PERC... que patrocinou tudo isso aqui... os amendoins da Santa Helena... a Coca-Cola de garrafa... que é linda... a garrafinha de vidro... a garrafinha de plástico... a cascola... e a todos os nossos participantes aí... que... nos ajudaram no programa... programa mais curtinho... desculpa aí... é... vamos sair correndo... tem gente que vai falar... uau... que bom... acabou... já posso comer... é... mas... aí bom... quem perdeu o sorteio... da próxima vez... assiste desde o começo... falou... até mais gente... valeu... para enrolar essa despedida... vamos ter... a torrada de alho... em breve... vamos ter esse bolinho de show exclusivo... esse bolinho de show exclusivo... para assinantes do canal... estou... terminando o making off... da... daquela ação que a gente fez na Bahia... do que? que era a ação que a gente fez na Bahia... das bandas... da PED... da TREM... que a gente fez... para arrecadar para o pessoal... que estava lá desabrigado na Bahia... vai entrar no canal o show... que a gente gravou... com a ajuda do nosso... nosso Ney... o Ray... o Ney estava lá junto com você? fez... fez a parte sonora para mim... uau... que legal... é... e que mais? e é isso então... boa semana para todo mundo... essa música é dos Gens... faz um... fade out... 40 anos... 40 anos... mais... Não lembro. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima. Pode desligar. Pode desligar.